Música Bem, estamos de volta com o argumento e a nossa conversa com o chefe sommelier, chocolatier, Fábio Sicília. Agora, nesse bloco, nós vamos conhecer detalhes do chocolate Gaudens. E aí, Fábio, me conte. Aqui a gente já vai criar um novo conceito. Em vez de tomar o café, ao final, você toma um chocolate. E eu vou te servir uma castelíssima. Para a gente já falar um pouquinho sobre o que realmente deu uma projeção fenomenal para o chocolate que eu desenvolvi. E aonde está aquilo que você diz que gosta muito, que é a questão do empreendedorismo. A castela é um creme de castanhas do Pará com cacau, que eu desenvolvi em 2014, se não me engano. Apesar de já estar no mundo do chocolate... Tem canela no meio também. Não? Não? É algo nosso. É? É. Então conta pra gente. É segredo? Não pode, é segredo. 100% amazônico. Paraense. Uma delícia. Gostou. E o que é que tem de álcool? Esse não tem nada. Aqui eu tenho licor, que eu uso o mesmo creme. Aqui eu estou fazendo o nosso chocolate. Esse é um chocolate, para servir com chocolate quente. Ele é o nosso chocolate quente acrescido do creme de castanhas do Pará com cacau, que é a nossa castela, que foi considerado a Nutella brasileira. Mas eu digo, poxa vida, ela é diferente, ela não leva leite. E foi essa que entrou no fazano, né? E essa está no fazano, porque é realmente um dos produtos mais sofisticados que já foi desenvolvido no mundo do chocolate até agora, no Brasil. Por quê? Eu pego um produto super nobre, que é a castanha do Pará, agrego com o nosso cacau premiado na Europa, com uma qualidade de fantástico. 100% amazônico e uma delícia. Paraense. Sim? 100% paraense esse. E aí, foi a sensação. Então, onde você compra a amêndoa de cacau? Eu compro de Medicilândia, daquela região ali da Transamazônica. E você já andou por lá? Sim. Já viu a plantação? Já, eu estive lá recente. A amêndoa escolhida que vem para você? Tudo. Eu acompanho todo o processo. Eu ministrei a aula agora para 400 produtores de cacau. E, Fábio, quantos produtos a marca Galden já tem? Eu estou vendo, por exemplo, aqui o Mini Brownetone, que você espertamente registrou a marca. Isso. Né? E muita gente aí se dá mal, né? Porque chega no Natal, eles querem fazer algo parecido, né? É. O que que acontece? Nós, quando abrimos a loja, nós tínhamos uma venda incrível de panetones. Eu disse, poxa, eu domino o Brownet, consigo produzir meu próprio chocolate. Porque eu comecei a minha produção de chocolate em 2004, quando eu volto do curso da Europa e me deparo com aquela historinha do Camapu que eu já te contei e que eu disse, poxa, nós temos cacau. E eu, poxa, ninguém vai conseguir fazer nada a base de chocolate parecido com o meu. Camapu não, explica para o nosso telespectador. Frizales. Frizales, é. Frizales, eu passo a vergonha de saber que Frizales era nosso. Eu disse, tem mais coisa que cacau. E eu começo a fazer chocolate. Depois eu fui me especializando. Aí fiz Lenotre de Paris. Fiz o... É uma delícia. Fiz os cursos todos, Bintubar, lá na Itália, no Piemonte também, para aprender a trabalhar o cacau com uma precisão. Um dos grandes segredos está na torrefação, na colheita. Então, eu tive que acompanhar tudo isso. Por isso que eu vou até hoje. Agora, Fábio, eu e muita gente tem uma curiosidade danada de saber todo esse processo do cacau. Então, mostra para nós como que surge, como que sai da amêndoa que vem de Medicilândia até essas delícias aqui. Então, eu vou deixar vocês assistirem um pequeno vídeo que mostra a partir da hora que eu recebo. Vamos lá, vamos lá. Depois que o produtor colheu no momento certo, fez a abertura do cacau, fermentou, secou e me enviou, eu vou receber as amêndoas nessas condições secas. E agora ela passa por um critério de avaliação meu, onde eu vou fazer o corte das amêndoas através de amostragem, para ter uma ideia de como foi todo esse processo, se a colheita foi feita no momento certo e a qualidade da fermentação dessas amêndoas. E agora nós iremos torrar essas amêndoas, para depois descascar. Chegou a hora de nós pegarmos a amêndoa e descascar, retirando a pele e ficando a amêndoa. Ela vai esfriar e vai fragmentar, se transformando em Nibis. O que nós vamos agora para o coração da fábrica, onde isso vai se transformar em chocolate. E agora nós vamos entrar na fábrica Gaudens. Para isso, precisamos seguir rigorosamente as regras de segurança, para que você receba um produto impecável. Vamos aqui ver um pouco da nossa produção, do nosso chocolate branco. E agora é um momento muito especial. Só provando para saber. E agora nós já estamos com o Nibis, que é a amêndoa torrada e descascada, pronta para começar a ser refinada, fazendo os nossos chocolates. Muito obrigado. Aqui eu estou deixando o Nibis já refinando. Aqui eu já tenho uma parte que já começou a refinar e eu vou colocar mais açúcar na minha receita. E agora chegou a hora de nós colocarmos nas formas aquele chocolate que já está refinado e temperado. Temperado é formando os cristais corretos. Aí eu coloco aqui, dosei, vou distribuir nas nossas formas e tiro o excedente. Sim, Fábio, mataste a curiosidade. Agora eu já sei o processo da feitura do Gaudens. Mas tu não chegaste a me explicar aquilo que eu te perguntei. Por que gosto de canela naquele chocolate quente tão gostoso? Não é canela. É este ingrediente. Comaru, que inclusive foi a forma que eu encontrei de deixar um chocolate branco com a nossa cara. Aromatizando, ao invés de utilizar a baunilha ou canela, o que fosse, o nosso comaru, que é sofisticadíssimo. E na Europa é conhecido como fava tonka. E aí daqui eu brinco com as castanhas, eu faço biscoitos. Aqui está o nosso mini baunilha. Mais de 35. Mais de 35. E você não para, né? Isso aí. E está chegando agora um lançamento novo. Nós estamos esperando. Vai vir uma máquina nova, que ela vai fazer uns recheios super delicados. Você vai ter aquele chocolate fininho. Agora prepare-se para os recheios. São biscoitos. Não, eu vou fazer chocolates. Agora eu tenho biscoitos também. Temos o chocolate branco, que é chocolate de verdade, porque é a manteiga do cacau. O mestiço, ele é aquele resgate de infância, onde você tem aquela doçura, mas não é aquela doçura excessiva que hoje... Sim, mas é um chocolate ao leite, né? Isso, é um chocolate bem ao leite. E aqui eu faço um atrevimento, eu retiro, eu passo a mais de 50% de cacau em um chocolate ao leite. E aí as pessoas que têm problema me disseram, poxa, eu adoro o leite, mas tenho problema com lactose. Zero lactose. Mas quem não quer o leite, é vegano ou o que for, eu ainda fiz uma brincadeira, os superfrutas, onde eu agrego as duas superfrutas, o açaí e o nosso cacau, numa barrinha. E quem prova me fala, olha, é incrível, porque a maioria... Sim, fica com gosto de quê? Chocolate ou de açaí? Açaí com cacau. Açaí com cacau. Os dois conseguem se mostrar, porque é muito difícil conseguir trazer o aroma do açaí. E nós conseguimos dar esse resultado aqui, vale a pena quem gosta de açaí e que gosta de cacau também. E aqui eu vou para os clássicos, 71, 80, eu faço até líquor, ou seja, puro cacau, é para quem toma aqueles cafés ultra fortes, zero açúcar, um pedacinho desse você passa o dinheiro. Mas isso que é só, só cacau, 100%, ele farinha, né? Não, é porque a nossa gordura é muito boa, a nossa manteiga é muito boa, você vai mastigar e ele vai ficar molinho, sim. Nosso cacau é rico em gordura. E uma coisa interessante, se você observar, esse é 53%, esse é 44%, esse é 71%, 80%, por que 71% e não 70%? É aquilo que eu falei, a perfeição pode ser inatingível, mas nós estamos buscando. E o 8 é o número que representa a perfeição, o infinito. Então, se você somar 5 e 3, 8, 4 e 4, 8, 7, 1, 8, 80, eu só saio no 100, que é o 1 que base. E um grande bom, criação minha também, assim como algumas alterações aqui, invenções minhas de mistura. Sim, você continua misturando, continua misturando. Mas o cupuaçu, que é um chocolate branco, com a polpa do cupuaçu desidratada dentro, fui eu quem comecei, ninguém inventou isso antes. Daqui a pouco um vai dizer, fui eu, fui eu, não foi. Começou na Galdens e é um dos nossos campeões. Fiz a brincadeira de substituir o floco de arroz por farinha de tapioca e criamos as cripiocas. Aí usamos alguns sabores desses e aí você tem a crocância. Criamos barrinhas menores para aquelas pessoas que não querem comer 35 gramas. Só um detalhe, essas embalagens, que são todas embalagens finas, são daqui também? Sim, paraense, nós fazemos na Ornatus. Eu quero trabalhar ao máximo a economia local. Eu não quero mandar meu dinheiro para fora. Tem horas que a gente fica impossibilitado. Mas se eu pudesse, seria tudo local. E aí a gente cria, por exemplo, aqui nessa embalagem eu já tive que mandar dinheiro para fora, não teve jeito. Que é uma embalagem mais econômica para aquela pessoa que quer comer todo dia. Aqui é uma embalagem presente feita aqui, em Belém mesmo. Aqui tem o mini brownitone que você provou, gostou. Aqui vem os sabores todos. E esse aqui também é muito especial. É um ovo de chocolate feito com chocolate 53 e dentro já tem o açúcar. E aí você derrete ele. Na água quente? Chocolate, é com leite, ele vira um chocolate quente. Com café, ele vira um caputino. Ah, que legal. E a gente manteve o ovo, aí todo mundo fala, mas não é páscoa. Mas é porque a forma do ovo segue as proporções de fibonacci. E são os números áureos. Que é o mesmo que foi utilizado para o desenvolvimento da marca. E aí tudo isso representa essa nossa busca. Passamos pelas cripiocas. Bem, a marca agora já está registrada. Você não vai correr mais o risco do Dom Giuseppe, não. Não, não, não. O Dom Giuseppe era registrado. Existe uma história enorme por trás disso. Nós perdemos na renovação. E existem brigas ainda. O Brasil precisa de segurança jurídica. Isso é um problema para a gente. Mas você também não tem o que reclamar, né? Não, posso dizer. O Família Sicília caiu muito bem, né? Muito bem. Até porque era uma homenagem ao meu pai e agora é uma homenagem aos meus pais. É verdade. A minha mãe e a minha mãe. E incluiu sua irmã. A avô, a avó. Todo mundo está aí agora. Porque é a família. Nós temos um que é um clássico daqui, que é as castanhas banhadas. Mas aqui tem um segredo na torrefação da castanha. E eu uso chocolate branco. Então é a castanha do Pará com chocolate branco. Mas você também tem o outro chocolate, né? Eu tenho chocolate. O outro eu também faço. Mas esse é campeão porque o nosso chocolate é muito expressivo. Se você comer um pedacinho do 53, você percebe que não vai embora. Porque o gostoso não é comer muito. É comer e ter uma experiência de longa duração. Aí ele rouba o sabor da castanha. O branco ficou perfeito porque ele não rouba a cena. E está sendo um sucesso. Mas eu faço também com o outro. Aqui eu tenho uma versão para aquele guloso, que não tem que ficar levando embalagem de presente para fazer os ovinhos em casa derreter. Você já começou a produção da Páscoa, Descê? Já estamos desenvolvendo o produto. Já vem a máquina nova para trazer as novidades. Eu tenho dois tipos de chocolate para você diluir no leite, que é o chocolate em pó. Os achocolatados. É. E aqui eu tenho aquele que fica cremoso, sabe? Sim. Esse daqui é o que dilui, que lembra esse achocolatado normal, mas sempre com esse sabor Galdens. E aqui eu vou ter a castela na versão pocket econômica para você poder levar para casa. E aí você faz o chocolate com esse, coloca a castela. Muito interessante a embalagem que você encontrou aqui para a castela, né? E para a castela, você vendia no buião e agora ela vem. É, vendia no potinho de vidro e aí o refil vem aqui. Você compra uma vez o vidro, não precisa ficar comprando o vidro. Leva e coloca lá. E aqui nós temos o licor de castela, que é uma sensação que eu já guardei aqui para você, porque depois do café se serve o quê? Um licor digestivo. Só que esse não deve ser tão digestivo, né? Ele é sim. Sabe qual o grau alcoólico dele? Olha a cremosidade. Ele é 19,7. Então, se ele não estava digestivo, ficou. Ficou digestivo. Para você provar. E não tem quem não sai alegre. Muito feliz. Os biscoitos nós temos no sabor chocolate, raspas de limão. Uma delícia. Uma delícia, não é? Uma delícia. E o que tem de álcool aqui? Aí eu tenho segredinhos, mas a gente coloca sempre a nossa cachaça de altíssima qualidade. Já vai ter tudo. E ó, eu estou atrás de um fornecedor paraense, eu ainda não consegui. Pô, mas a terra da cachaça aqui do lado. Mas eu preciso de uma puríssima, porque senão eu posso interferir no gosto da castanha, que é muito delicado. E onde você compra essa castanha? A castanha não. A castanha eu estou pegando tipo exportação, porque eu preciso dela premium, para poder entrar no fazano, para você estar seguro. Então, o que a gente conseguiu? Ela vem uniforme, né? O tamanho uniforme. Tem lindas e o sabor. E outra coisa, se eu acho uma deformada, o dono vem aqui comigo, me dá maior apoio. Não tem, é primoroso. E esse daqui é o nosso grande campeão. Porque como a nossa história começa, o Braunetone, que é cobiçadíssimo, foi essa criação nossa. Não existe Braunetone no Brasil, só o nosso. Braunetone, ele é a Len Galdens, ele é a marca. Você registrou essa marca? Eu registrei desde o Brasil. Já ganhou algumas contendas jurídicas por alguém que estava... Quem faz acidentalmente é que eu não costumo brigar, eu sou alerto, mas se a pessoa insistir, eu tenho, porque levou muito tempo. Em 2006 eu criei o produto. Aí eu percebi o peso dele, fiz o registro em 2007, ainda ocorreu risco. Olha, ninguém pensou que ainda teve um ano para registrar. Aí eu registrei e venho desde essa época produzindo, chega a época de Natal. E o mais interessante, ele se tornou um produto para o dia a dia. As pessoas estão consumindo diariamente. Fábio, eu ganhei um desses, eu estive aqui em um evento da Imperador. E notei o seguinte, depois da pandemia, e graças à pandemia, você passou a abrir para o almoço, não é verdade? Você abre, me parece, de quinta a domingo. A noite de segunda a sábado, ou seja, eu só fecho domingo à noite, segunda e terça, quarta de manhã, mas a noite sempre funciona. Certo. E você acabou ficando um ambiente corporativo, né? As empresas estão lançando produtos, fazendo reuniões. E aí passa por toda essa experiência? Passa. Vai até o chocolate? Vem, porque eu convido as pessoas. Tem um outro produto que não está aqui, que ele é campeão de vendas, mas ele tem uma vida útil curta. Então a gente faz produções pequenininhas, que é o braunetone dentro do chocolate branco. Então você come a barrinha de chocolate branco, tem os pedacinhos do braunetone dentro, que está também fazendo o maior sucesso. É. E aí o que acontece? A Imperador é parceira porque tem que manter chocolate refrigerado. Sim. Se não, não funciona. É verdade. Você acaba sendo um showroom da Imperador aqui. Eu vim para o evento deles. Muito interessante. Então agora você, no almoço, você pode reservar para um evento corporativo. Isso. E à tarde, se quiser vir tomar um café, nós temos alguns pratos muito gostosos, uma francesinha, a releitura, um croque-missier, para quem não quer jantar. E pode tomar um vinho junto, com chocolate e com um tiragosto. Na Dom Vino? Direto. No restaurante, onde for. À tarde, nos dias que abre para o almoço, a gente está direto. Então você está abrindo direto, do almoço até o encerramento do jantar. E na segunda, se chegar mais cedo, dá para brincar. Olha, Fábio, parabéns. 33 anos bem vividos, bem aproveitados, porque você chegar hoje nessa categoria, você ralou bastante, né? Não é chegar agora... Da coxinha até aqui. Como de vez em quando aparece um aí, não, eu tenho dinheiro, eu vou montar. Mas não é só. A gente está vendo que... Fui coroado com uma cadeira na Academia Brasileira de Gastronomia. Olha só. E você ser chamado para dar cursos em pós-graduação, em cursos de gastronomia. Empreendedorismo. Sim. Para pós-doutorandos. Imagina. E passar todo esse período de plano isso, plano aquilo, pandemia, fecha isso, fecha aquilo, equipe gripada e tudo mais, não é nada fácil. Nós sabemos disso que não é nada fácil. Mas parabéns e vamos ao sucesso. Muito obrigado.